Oi meninas e meninos, chamam vocês aqui. Eu vou gravar um vídeo agora mostrando rapidinho as comprinhas que eu fiz e chegaram... Chegou a última leva de produtos, né Goku? O Goku vai querer aparecer. Não, vai pra lá! Ele tá aqui, ó, o narinho dele. E ele vai querer entrar aqui, sim. Então vamos lá, foram os últimos produtinhos de maquiagem... Maquiagem não, gente, da Privalia que eu comprei, né? Falei pra vocês que tinha comprado várias coisas e comprei mesmo vários produtos da Melissa e tudo mais. Daí esses aqui foram os últimos. E eu também fui no Outlet Premium de São Paulo. Eles estão funcionando do meio-dia até as 18, todos os dias. E daí eu fui lá e comprei algumas coisas. Eu tava precisando sair, gente. Lá é aberto, é perto do Hopi Hari. É aberto, então não tem problema. Tem todos os cuidados necessários e tudo mais. Mas meu nariz tá escorrendo porque eu tava limpando a casa e poeira, passando o inspirador e daí tô com o nariz escorrendo, né? Então vamos lá, me maquiei rapidinho aqui. Passei, tipo, nem passei base, passei um protetor só lá. Vamos lá. Primeiro que chegou da Privalia, as últimas coisas que chegaram da Privalia, né? Foram coisas super baratinhas. Eu paguei no total desses quatro produtos da Privalia, eu paguei 100 reais e 80 centavos, alguma coisa assim. Então cada um, cada par desse sapato custou 25 reais, tá? E comprei mais uma Melissa, essa aqui é a... como é que chama mesmo? Melissa Sliper, da Hello Kit, né? Comprei a branca, tamanho 38. Eu já tenho uma rosa e a preta e eu tenho usado muito a preta. Quando eu vou no mercado, tudo mais que quando eu volto também é mais fácil de limpar, né? E daí usei muito a preta e eu gostei. Achei que ficou confortável e daí eu decidi comprar a branca também porque tava baratinho. Tava... eu paguei 25 reais, né? Então saiu super em conta. Daí, mais Melissa, gente. Nunca teve Melissa na vida, pessoal. A próxima foi a sapatilha que é a Melissa Space Love, que também é da Hello Kit. Esse aqui eu comprei um número maior, que é 39,40. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas, ó, essa aqui eu não gosto muito de sapatilha, mas eu comprei pra meio que enterar o valor, sabe? E ela é assim e 39,40 o tamanho. Ficou saindo um pouco no meu pé porque eu uso 38, né? Mas eu vou ver se eu coloco... se eu não consegui me desfazer dela. Eu vou ver se eu coloco ela pra... É um negocinho aqui, um calço, um negocinho, né? Pra apertar ela um pouco mais e eu consegui usar. Daí... Mais uma. Que essa aqui é... Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a Melissa Ground. Rosa e bege. Que é a de unicórnio. Né? Eu não... tipo... Peguei também pra juntar o valor e tudo mais. E é essa aqui, ó. Rosinha de unicórnio. Ela é rosa e... Beige e rosa. Não sei qual é o bege, qual é o rosa. O bege é esse aqui e o rosa é o de cima, não sei. Mas peguei essas... Aqui também. Essa aqui ficou bem bonitinha no pé. E eu paguei 25 reais, né? Então saiu super em conta. Veio nos saquinhos, na caixa, tudo certinho. Recebi isso hoje. Aí eu resolvi já gravar pra vocês. Porque daí eu já guardo, sabe? Porque eu consegui guardar as outras. Foi um sacrifício. Eu não tenho espaço, né? Vocês viram aí num vlog da vida. E por último, que é a que eu mais me interessava. Que é a melissabi.relokit. Que é o tênis da Hello Kit. Eu já comprei o branco. O branco, preto, vermelho. Branco, preto e vermelho. É. Daí eu acho que esse aqui era o último. E eu não ia comprar essa cor. Porque eu já tinha... Na época que eu comprei o branco, o preto e o vermelho. Já tinha... Eu já tinha comprado um rosa. Aquele que é plataforma, sabe? E daí eu não achei necessário. Mas ele estava em promoção. E daí eu paguei 25 reais. Então eu comprei mais um tênis. Ui! Ninhou aqui, peraí. Esse aqui, ó. Que ainda eu tenho que arrumar o cadarço. Tudo certinho. Mas é da Hello Kit também. E por último, da coleção, o rosa, né? Que eu comprei. Saiu a 25 reais. Tá certo aqui. A numeração e tudo mais. Ela tá toda enlinhada aqui. Eu tenho que arrumar esse... Esse... Cadarço, né? Mas era o que faltava. Eu não ia comprar ele, mas... Mas... Ele estava baratinho. 25 reais. Eu falei... Inclusive, ainda tem do... Dessas... Do chinelo, sabe? Que eu mostro pra vocês. Da Hello Kit. O branquinho. Ainda tem no Privalha. Gente, vocês têm que pesquisar. Que eu vi várias meninas comentando no meu vídeo. Falando que não achou. Tem que pesquisar muito. Não tem só aquela aba de marcas. Tem uma aba do lado que são produtos femininos. Aí você vai lá... Vai em calçados e pesquisa. Você tem que pesquisar. Senão não acha as promoções. Certo? Aí daí eu fui lá, né? No... Na The Company. E comprei mais algumas coisas lá da The Company. Na The Company não, gente. Na... No Outlet. Aí eu comprei um vestido da Marciamelo. Esse vestido aqui... Deixa eu ver se tem nota. Não. Peraí. A nota tá na minha carteira. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Vocês conhecem a marca Marciamelo? É uma marca bem carinha, assim, sabe? Eu acho que eu deixei a nota... Aqui dentro da minha bolsa. Deixa eu ver... É. Mostro pra vocês o valor que era. Daí vocês ficarem passadas. É... Ó, eu comprei esse vestido aqui. Essa colinha da Marciamelo. Daí eu comprei esse vestido. Eu comprei esse vestido no intruso de ficar com ele em casa. Mas dá pra sair se colocar um cintinho. Porque ele é bem meio que de gravidinha, sabe? Ele é muito pesado. Ele é meio estranho também. Você põe ele e põe um cintinho que fica legal. Porque... Ele acintura mais, né? Porque ele é muito pra cima, sabe? E ele, ó... Tem dois forros e tudo mais. Não vai dar pra ver muito bem, gente. Ó. E esse, ó... Da Marciamelo... Ele é muito pesado. E ele, eu paguei nove reais. Sim. Paguei nove reais em um vestido da Marciamelo. Sempre que eu compro meus vestidos... Todos da Marciamelo que eu tenho... São nessa faixa de valor, ó. Tava de... Oitenta e... Oitenta e oito... Por nove. Vou mostrar pra vocês a notinha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Noventa e oito por nove reais. Então, paguei nove reais no vestido. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. É. Então, eu paguei nove reais no vestido. E foi isso. Daí, eu passei... Todas as lojas estavam abertas, menos a da Nike. Eu acho que a Nike tá adotando uma postura diferente das outras lojas. Mas tudo bem. Aí, eu queria entrar na Adidas. Só que... Tava uma filinha, sabe? Eu desisti. E daí, tinha que ter... Só podia ter algumas lojas, dependendo do tamanho. Poucas pessoas, sabe? Umas podiam trinta. Tipo, na... Aí, eu fui na Puma. A Puma podia trinta. Eu fiquei numa filinha pequena, né? E peguei lá. Tipo, é... Fui rapidinho. Aí, eu comprei um tênis da Puma. Gente, eu não ia comprar tênis. Porque eu comprei um milhão de tênis recentemente. Comprei outro. Esse aqui... Ó... Vou mostrar pra vocês. Eu achei ele lindo. Ó, ele é assim. Tá vendo? Atrás tem escrito Puma e tudo mais. Ele é beige, tá? Ele não é branco. Ele é beige com... Aqui tem um logozinho, meio de pano, que eu gosto. E atrás tem esse detalhe. Eu comprei... Tava naquela parte que tem um paredão. Pra quem conhece o Outlet, sabe? Tem uma parte que tem um paredão. Que fica cheio de promoções. Aí, ele estava de R$299,00 por R$139,00. Ó. Aqui, R$299,00 por R$139,00. Daí, teve mais 30% de desconto. E eu paguei nele R$97,00. Aqui. É. Ó, R$97,00. Nele. Teve R$41,90. R$42,00 de desconto. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Aqui não vai dar pra ver que fica o contrário, né? Mas, basicamente, eu paguei R$97,00. Nesse tênis maravilhoso da Puma. E eu amo tênis, né? E... É... Eu vi que na Centauro ele tá por R$220,00. Então, vale... Tipo, vale muito a pena. Mas assim, gente. Não pretendo mais sair. Eu só saí pra mercado durante esses quatro meses de isolamento. E saí, é... Agora. A única vez que eu fui pra um local que não foi mercado. E não pretendo ir nem tão cedo. Vamos ver, né? Porque como está o andar da carruagem, mas em Campinas. Eles já fecharam novamente o comércio. Então, eu não sei como é que vai ser. Na minha cidade eu não saio. Só vou pra mercado mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tinha outras compras, mas eu não vou mostrar elas aqui. E nem em nenhum lugar. Porque o atendimento está péssimo dessa loja. Apesar de eu gostar muito. E... Eu sempre compro lá. O atendimento está péssimo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!